A exposição dos alunos fica em um espaço perto do pátio da APAI. Os cartazes reúnem trabalhos que destacam a importância da água como utilização, geração de energia e até as medicinais, que são importantes para curar doenças e atrair o turismo para a cidade. Mas antes da produção das tarefas, os estudantes fizeram visitas no Departamento de Água e Esgoto e também no Departamento de Eletricidade. Essa foi a forma que a professora encontrou de fazer a integração entre os estudantes. Essa ideia surgiu de uma conversa informal em sala de aula sobre a escassez de água mesmo na nossa cidade. Aí a gente foi parar e pensar um pouquinho sobre a nossa própria geração de energia e a partir daí foi com esse tema que a gente decidiu tornar esse projeto numa proporção um pouco maior dessa necessidade mesmo da água, a importância da água na nossa vida. E aqui em Poços, como que a gente poderia estar explorando, já que nós temos vários recursos, uma delas é o poder da água medicinal, né? Então resolvemos explorar bastante. Os temas foram debatidos em sala de aula. Cada professor trabalhou uma disciplina com jovens, sempre relacionados de forma funcional, aliando a teoria com a prática. Além da exposição, duas salas foram ocupadas aqui na APAI. Uma com as experiências e a outra com as maquetes. E uma das maquetes que tem chamado a atenção é essa aqui que os alunos montaram, que é a usina, que é uma das mais antigas aqui do município do DME. Os alunos visitaram o local e conheceram o maquinário de 1911. No primeiro dia, os alunos receberam visitantes de várias escolas do município. Cada um que participou dos trabalhos fez questão de contar um pouco do que aprendeu. Eu aprendi a montar o rio, a água, a represa, tudo a gente põe um pouquinho. A gente está ficando uma que é o rio, que passa o rio ali. Esse negócio, essa casa que a gente está sacando. Gabriela falou da importância da reciclagem de alguns materiais. A apresentação é muito especial para nós. E o negócio da reciclagem não pode jogar lixo no rio, porque senão o rio vai para a energia. E se jogar, fica tudo sujo a água e tem que limpar para outra hora. Para os professores, foi um grande aprendizado e conquista. Com este evento, os alunos puderam mostrar o potencial que eles têm. Aliar a teoria à prática, que para eles, principalmente para os alunos com educação especial, é muito importante. E divulgar também um pouquinho do nosso trabalho, mostrar que os alunos especiais são muito capazes de produzir e aprender com certeza.